Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar de uma experiência de projeção astral. Nessa experiência, teve um ser, uma consciência astrafísica, que estava adrenando a minha energia. Eu já estava lá pelo terceiro sono. E aí, ao dormir, cair na inconsciência, eu me percebi no quarto da casa dos meus pais. Na cama onde eu dormia quando eu tinha, quando eu era novo, quando eu tinha 15, 16 anos. E aí eu estava lá dormindo e estava inconsciente até o momento. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa enfincada no meu rim. Tinha alguma coisa enfincada no meu rim. E eu sentia como se estivesse incomodando, incomodando, como se estivesse drenando a minha energia. O meu corpo físico estava na minha casa, na casa onde eu vivo com a minha família. Mas o meu corpo astral estava projetado e dormindo na cama ali na casa dos meus pais, de onde eu dormia quando eu era mais novo. E ao sentir essa coisa enfincando o meu rim, incomodando, eu comecei a fazer força para virar. E eu não consegui, eu fiz muita força para virar. E daqui a pouco eu consegui. Eu fiz a força e virei. Na hora que eu virei, eu vi um senhor. Esse senhor, ele tinha uma aparência de que estava sofrendo. Que estava sofrendo, que não estava bem. Ele aparentava até uns 70 e poucos anos e estava inchado. E parecia que estava com grande sofrimento, com muita dor. E ao virar, o dispositivo que estava enfincado no meu rim, saiu. E esse senhor, ele grudou no meu braço, no meu antebraço. O corpo astral dele, o corpo espiritual, ele formou, é como se ele fosse elástico e plástico. Ele formou algo, ele envolveu todo o meu braço como se fosse uma geleia. E aí começou a sugar minha energia desse ponto aqui, que se eu não me engano, na computadora chama Neiguan. Ele começou a sugar essa energia e eu comecei a sentir dor. E quase perdi a consciência. Aí eu falei, por favor, para de fazer isso, senão eu vou ter que jogar energias em você. Para. E ele não parava. Quanto mais eu pedia, mais ele sugava a energia desse ponto com mais força. Pedi várias vezes, ele não parou. Eu falei, eu vou ter que jogar energias em você, então, para me defender. E aí eu comecei a jogar energias. E ao começar a jogar energias, eu percebi que ele deu uma enfraquecida na drenagem de energia que ele estava fazendo. Ele parecia que estava, sabe, uma pessoa com muita sede ou com muita fome e se agarra em algo para se alimentar. Parecia que ele estava com muita necessidade dessa energia. E aí, ao mesmo tempo em que ele ia drenando a energia do meu punho, eu comecei a fazer o ove. Eu comecei a fazer o ove, que é aquela bola de energia que você sobe até a cabeça e desce. E eu comecei a aumentar a velocidade do ove e ir jogando energia com as mãos nele. E aí começou a ficar cada vez mais rápido o ove. Aí eu senti que entrei em estado vibracional e perdi a consciência. Perdi a consciência. E aí, a hora que eu me percebo novamente, estou deitado lá na cama e não tem mais essa consciência astrafísica ali. Aí eu levantei meio que assustado. Eu sabia que estava projetado ali na casa dos meus pais, no quarto onde eu dormia quando era criança. E aí eu pensei, eu vou tentar limpar o ambiente. Aí eu usei uma técnica que eu uso aqui no plano físico, que é uma técnica do Wagner Borges. É uma bem simples. Você começa a imaginar que o local está pegando fogo. Eu faço muito aqui no plano físico. A visualização em que a chama começa a ir para as paredes, para o colchão, para a TV, para a porta. E aí eu comecei a fazer isso lá, e aí direcionando as minhas mãos para o local onde eu queria que acontecesse esse fogo. Que aqui é uma visualização. Mas aí, o que aconteceu? No plano astral, o fogo começou a se materializar. E aí eu comecei a tacar fogo no meu quarto inteiro. Aí o quarto inteiro pegou fogo. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou tacando fogo no quarto? Isso não é correto. Eu não vou... Será que eu estou limpando o ambiente assim? Está me parecendo algo correto. Eu estava fazendo isso para limpar o ambiente, para não ser mais atacado por tantas consciências extrafísicas. Não era exatamente para feri-las, mas para a proteção da família que mora ali, de quando eu vou em astral para lá. E conforme eu taquei fogo no quarto inteiro, aí eu parei e falei, nossa, materializou o fogo. É muito diferente do que o plano físico. No plano astral, você pensa e as coisas acontecem. E essa foi a primeira vez que eu consegui materializar fogo no plano astral. E aí o quarto ficou destruído. Ficou destruído. Daqui a pouco, eu continuei observando o quarto, e tudo que tinha sido queimado começou a se regenerar. Então a parede, o armário que tinha pegado fogo, eles começaram a se regenerar e ficaram intactos, como se fossem novos. A cama que tinha pegado fogo regenerou e ficou intacta, como se fosse nova, arrumadinha. Ficou tudo intacto. Aí achei aquilo muito interessante. E aí eu percebi que eu fui perdendo a lucidez e fui puxado para o meu corpo físico. Ao voltar para o meu corpo físico, eu comecei a sentir o corpo vibrando. O corpo vibrando e acordei. Eu não cheguei a entrar em estado vibracional, mas eu senti uma forte vibração no corpo. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem. Ajude o próximo. Fique com Deus. Namastê. Fique com Deus.